Vai que a gente peguei lá em BH, não sei. Ah, que me pegou, menino. Eu lembro de todo mundo que me pegou. Ah, para. Lembro, lógico que eu lembro. Ah, para, para. Lógico que eu lembro. Lógico que eu ia lembrar, né? Lembro direitinho. Eu que ia lembrar. Eu lembro. Você não ia lembrar. Tch, tu não me conhece. Eu ia lembrar. Lógico que eu lembro. Acho que eu tô maluco, não vou lembrar. Tu acha que eu passo rodo? Você falou que você é pegador lá na sala. Não, a pergunta não foi essa. Se você é pegador, eu falei, já tive época de pegador, mas p***. Que não teve? Se você nunca teve sua época de pegador. Não, é quando a gente tá solteiro, aí tem mais é que... Todo dia tinha mulher diferente, isso quer dizer? Não tem, não é assim não, filho. Não, mas tô falando que quando a gente solteiro, tem mais é que sair, divertir mesmo. Aí, lógico, não tem... Mas eu lembro de todo mundo, cara. E eu também, né? Eu não vou para anotar, eu pego três, quatro, não. Eu, por exemplo, ó, que eu não fico com ninguém. Começou uma historinha para o boi dormir. Aí vem aquela história, eu tô cansado de ser enganado. Eu não vou nem falar. Fala, então. Agora fala. Deixa eu lembrar. A última vez que eu... Ah, não vem mais, né? Que a última vez que tu beijou na boca e tu não beija na boca há três meses. É mais ou menos isso. Ah, para. Não se sinta pressionada. As pessoas vão falar mesmo. Não, mas eu não tô pressionada. Tá na tua cara, na... Ficou rosa. Lá, lá. Mas porque lá, tipo assim, não foi você que me pressionou. Você falou só um negócio de conversar. Entendeu? Aí a Karine que virou e falou assim, tá rolando alguma coisa? E ela tocou na minha mão assim, aí toca aqui. Eu falei, como se, tipo, eu que mandei você falar. Entendeu? Que c****, né? Que c****. Mas aí não foi você. Você que não foi. Tanto que se eu tivesse me sentindo pressionada, eu não ficaria aqui com você sozinha, entendeu? Se eu achasse que a sua postura fosse outra, na hora que o pessoal tivesse saído, eu levantava e falava, não, vamos para lá também ficar com eles, entendeu? Não paro de conversar com você. Eu nunca vou fazer nada que tu não queira. Não, mas eu sei... Mas eu sei disso, por isso que eu fiquei aqui conversando com você. Né? Porque eu sei que você não é mulher aqui. Nossa, que nunca. Eu vou te falar. Tá, três aqui são bonitos. Ficaria. Um momentinho. Só que vai passando, acho que parece que a gente quer... São dois dias só, mas parece que já está um mês. É, que eu fiquei mais com a fulana. Pra que eu falar? Falei, é ela que só... Aí o amigo me perguntou de novo, foi hoje. Falei, só uma pessoa. É, aí o negócio cresceu de uma tal forma. Falei, só uma pessoa. Eu falei, por quê? Eu falei, porque só ela que é diferente. Eu gosto de pessoa assim, moreninha, miguinha. É meu... É meu... Ah, não sei. Então, filho, eu não vou me expor. Falei, cara, são dois dias. Se já tivesse um mês, já teria chegado você faz tempo. Se fosse um mês já, faz tempo. Mas, pô, são dois dias, relaxa. Tá pressão, tô pressão. A gente tá olhando pra tudo quanto é lá. Será que vai vir gente em votação? Não, meu, não teve nem festa ainda pra rolar clima. Não rolou. Tô só anser. Não, não. Rolou, gado. Não, não. Quando tu olha, eu já tô te olhando já faz tempo. Pode acontecer aqui de chegar e rolar. Já sair de fora. O casal da fazenda. Como é que é, mãe? 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 Ah, pode acontecer de tudo. Tudo pode acontecer. Tudo. Toda vez que a gente vai sair, ela fala assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. A Gabi deve estar lá ensandecida. Ai, será que os dois estão ficando? Vamos ficar calado. Pô, Gabi, a gente falou que não ia falar nada, não. Não vão comentar nada, só o Brasil tá sabendo. Ou vá lá, filho. Só o que, irmão? Só o Brasil tá sabendo. Só? O que que rolou? Isso eu vou revelar na festa. Então tá, a gente vai sair daqui e eles vão perguntar. Só o Brasil sabe. Isso aconteceu ou não.